No cheiro da flor, nas coisas do amor, ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada